Boa noite galera, hoje é 25 Dora de ouro É o bruto, o bruto também ama Bora galera, só de hoje viu menino Tá com hora de pescaria aí ó, douradinha aí, só um show de bola Nós, eu peguei um de tiro Passou perto nas coisas Isso aqui ó Isso aqui foi capaz de pegar Viu menino Olha A varinha Cachipada Tem até o atum ainda Pronto Pronto Pronto